Fernando, você está falando de um monte de técnica, coisa que você desenvolveu. É muito legal ver que é um trabalho que requer uma técnica, um conhecimento, mas ainda com muita pesquisa, muito teste também. E você estudou muito para fazer isso. Sim, muito. O que você fez? Conta um pouquinho para a gente. Cara, a parte educacional, até hoje, na verdade, eu não paro de estudar. Porque é um mercado que se atualiza muito rápido. Muito rápido. O mercado é beleza. A cada mês tem uma técnica nova que estão lançando, tem um produto novo que estão lançando, que saiu. E se você, cara, não se atualizar, hoje em dia, a cliente que senta na minha cadeira que tem um celular na mão, cara, ela está sabendo da técnica antes de você. É verdade. Então, a gente tem que estar muito antenado com tudo isso, né? Mas eu comecei desde quando eu comecei como assistente lá atrás, eu comecei fazendo diversos cursos. Na verdade, quando eu estava no Brasil, quase que semanalmente a gente era encaminhado para as academias, como L'Oreal, grandes marcas, né? Vela, L'Oreal, para estar fazendo cursos de atualização. Então, isso é algo que era rotineiro, realmente, da gente estar fazendo. Mas eu tive, graças a Deus, também uma oportunidade de estudar em algumas academias internacionais, de renome, sabe? Bem legal. Então, isso foi muito legal mesmo, que foi justamente antes ali do meu período de me tornar profissional. Foi onde eu tive esse período, eu fui para a Europa, participei de algumas... Fiz alguns cursos lá, voltei para o Brasil, me tornei profissional. E até hoje a gente segue estudando aí. Uma coisa que eu conheci já, assim, conversando com pessoas dessa área, é que eu não sabia. Eu achei que a França fosse o lugar da beleza, mas Inglaterra, né? Londres. Você sabe que, assim, isso é algo muito interessante, esse ponto que você tocou. Que, assim, antigamente, sim, a gente ia muito para a Europa, e, assim, a gente tinha os caras como, assim, fala assim, é lá que eu quero chegar. Era o Coifé, como era? O Coifé, né? Exato. Então, assim, basicamente, esse núcleo ali na Europa se fixava em Londres, Paris, e uma coisa ou outra na Itália. Mas os dois grandes eram Paris e Londres, né? Londres, você tem academias como Tony Guy, você tem algumas outras grandes academias que são famosas lá. Paris, você tem L'Oreal, você tem Jacques de Sanji, você tem algumas outras também que são famosas. Então, sempre ficava ali. Muito Paris e Londres que eram os alvos dos cabeleireiros brasileiros que iam para a Europa estudar. Mas isso tem mudado. Ah, é? E isso é muito interessante, porque o nosso mercado brasileiro tem crescido muito. Isso que eu ia falar. O mercado brasileiro... O louro... Eu acho que não tem... Cara, está crescendo demais. Louro melhor do que um brasileiro fazendo. Hoje em dia, é interessante que você vê cabeleireiros de vários países do mundo indo para o Brasil estudar. Sério? Está indo para o Brasil fazer isso? Eu fui para o Brasil. Estive no Brasil agora no mês de setembro. Fui participar de um congresso e de alguns cursos lá. E um dos cursos que eu estava participando, cara, tinha gente de vários países da América Latina. Chile, Peru, Bolívia, da Europa. Tinha gente da Espanha. Tinha gente da Itália lá. E então agora a gente percebe que isso está meio que voltando, sabe? Isso é muito legal. Para nós brasileiros... Algo que antes a gente fazia, agora a gente está vendo a galera vindo atrás da gente buscar a... Mas você acha que talvez pela diversidade do brasileiro? Isso se dá muito pela diversidade, sim. Porque assim, se você for, por exemplo, para a Europa, os cabeleireiros de lá estão acostumados a fazer aquele tipo de cabelo. Então assim, normalmente é uma mulher que já tem uma base mais clara, que tem um cabelo um pouco mais liso. No Brasil a gente já tem uma mistura étnica gigantesca, né? Sim, sim. A miscigenação é gigantesca. Então ali nós somos obrigados a aprender a trabalhar com todo tipo de cabelo. Ok. Então se sentasse uma cliente na minha cadeira com cabelo liso, escorrido, loiro, eu tinha que saber fazer. Se sentasse com cabelo crespo, eu tinha que saber fazer. Então você é obrigado a aprender a trabalhar com todos esses tipos de cabelo, né? Então isso cooperou muito com o que a galera viesse. Eu lembro do Brasil tinha aquela rede de beleza natural também, que era mais para o cabelo das pessoas negras, o cabelo mais crespo. Então também foi um sucesso absurdo, porque acho que era mais ou menos isso. As pessoas iam nos salões e não tinham... Não era para o cabelo delas. Elas não se sentiam à vontade. Quando a pessoa criou alguma coisa para o cabelo crespo, pô, foi um sucesso absurdo, cara. Porque conseguiu chegar num resultado muito bom e acho que faz todo sentido. O Brasil tem muito disso. Tem muito disso, muito disso, muito disso. É uma mistura de tudo, né? O cabelo... Que nem eu falo, eu fico brigando com a minha natureza. É difícil. Não, todos nós. Entendeu? Porque eu sou que assim... Eu fiz na minha casa, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, cada um tem um cabelo completamente diferente do outro. Cada um é de um estilo, um é mais armado, um é mais liso, um é mais enrolado, um é cada... Cara, e a gente vai vai vendo nas famílias, assim, então é muito legal, cara. A pele também, do brasileiro diferente. Exatamente, exatamente. Isso tudo cooperou com que a gente realmente começasse a se destacar cada vez mais nesse mercado da beleza. E eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Pô, genial, cara. Muito feliz. A Ásia é importante também com o mercado. Eu sei que a Coreia tem muita coisa de beleza, não sei se é mais maquiagem esse cabelo também. É mais parte estética, eu acho, né? É. Pele e tal. A tecnologia dos caras é sensacional. Ô, Fernando, você não contou um pouquinho... Você não contou da sua mudança para o Have For You, que você hoje é sócio do salão? Como é que foi essa sua transição? É, eu fiquei nesse salão que eu comecei, né? Que eu fui receber essa primeira oportunidade aqui. Eu fiquei lá por quase seis anos. Eu acho que a Tati começou lá, que eu lembro que ela me falou, ó. A Tati começou a fazer comigo lá. No Dollar Tree, né? No Modo Dollar Tree. Exato. A Tati faz cabelo comigo já há alguns anos. Deve ser, sei lá, uns três anos. Dois anos. Dois anos, dois anos. Dois anos, né? Então, lá eu fiquei cerca de uns... quase seis anos lá, até que no final do ano passado eu tive essa oportunidade de entrar como sócio no Have For You. O Have For You é um salão que já existe há dois anos e meio, mais ou menos. Os meus sócios, o Ailton e a Sandra, é um casal, que eles são pessoas super queridas. Eles começaram, né, o business lá há dois, quase três anos atrás. e tiveram algumas dificuldades no começo, né? Porque eles não são profissionais da área, não trabalham com cabelo. Ah, é? Que interessante. Não são profissionais da área, mas começaram o business e enfrentaram algumas dificuldades, né, no meio do caminho. E precisavam de alguém que tivesse um pouco mais de experiência, know-how na área para poder ajudar a tocar. e eu, né, como já tenho essa experiência, para abrir o meu salão eu precisava da estrutura, que é algo que eles tinham, né? Entendi. Então, foi aí onde aconteceu esse casamento perfeito, né? Onde juntou o que um tinha com o que o outro precisava e a gente conseguiu fazer acontecer. Então, já há pouco mais de um ano foi quando eu fiz essa transição para o Have For You e aí nós iniciamos os trabalhos ali, fizemos todo um estudo, uma análise de como o salão estava vindo, quais as mudanças que a gente precisava, né, colocar em prática para fazer o salão avançar cada vez mais e, cara, esse primeiro ano aqui a gente tem visto grandes coisas acontecer. Que bom! O salão realmente tem crescido com as políticas que a gente tem implantado ali e a gente está bem satisfeito com aquilo que a gente está fazendo ali. É que aventura, né? Que aventura, pertinho da... Pertinho do quê? Dez minutos daqui. É, daqui é do lado, é. Do lado. E eu lembro da época que a Tatiana começou a procurar indicada pela Have For You e... Mas aí... Mas aí depois alguém indicou você. Você estava lá no outro salão e foi isso aí. Instagram, ela começou a olhar assim e ela mostrou pra mim olha esse cabelo aqui, exatamente isso. Olha esse cabelo aqui, olha esse... Eu gostei desse cara aqui. Esse cara aqui é muito bom. Eu gostei dele. Aí ela viu no Have For You alguma coisa, ela gostou, tá, ouviu lá, mas ela começou a ver o teu trabalho e falando assim, ah, acho que isso aqui tem mais a ver com a minha cara. Mas só que doido, né? Aí ela acabou... Exato. Agora tá no Have For You. Tá migrando pro Have For You. Exatamente. Como é que também a importância do profissional? Exato. Porque esse é o mercado também disso, né, Fernando? Com certeza. Total, total. Até é algo que a gente fala assim, porque, por exemplo, isso aconteceu... Acontece muito comigo. É isso que você falou. A cliente, que se ela gosta do seu trabalho, cara, ela te acompanha. É, exato. Ela te acompanha. Se você tá aqui, óbvio, se você for daqui pra Orlando, é sempre difícil. Já fiz isso, já fiz isso. Mas acontece, né? Mas, então, assim, por exemplo, hoje eu tenho clientes que vêm fazer comigo, clientes de Boca Raton, de West Palm Beach, de Pinecrest, que são regiões super distantes, mas que quando, como gostam, sabe, do serviço que a gente oferece, do atendimento como um todo, cara, elas acompanham. Não tem jeito. E isso é muito bacana. E isso é muito bacana.